salve salve galera do canal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para quem não me conhece eu sou roberto lima apresento o canal aqui no youtube dicas e variedades com roberto lima pessoal e no vídeo de hoje pessoal vou estar mostrando aqui para vocês algumas novidades aqui no sítio vou estar mostrando para vocês essas bananas pessoal caixa de banana já quase ponto de de colher pessoal inclusive já tem umas nela que está madrugando está mostrando aqui para vocês olha aí já está madrugando essa aqui pessoal eu vou mostrar outro cachinho aqui pessoal todo de vez olha que lindo pessoal olha aí ó quem planta né pessoal colhe e como é pessoal que é produzido né que as pessoas plantam aqui com rigação pessoal porque o inverno né o inverno é de ano em ano então eles utilizam a rigação pessoal como vocês podem ver no meio da bananeira tem as mangueiras e tem os aspressor né que aqui a gente chama os aspressor olha aí ó tá mostrando aqui para vocês e como sempre aí ó o companheirão aí ó sempre andando aqui comigo né ó olha aí ó e aí são os aspressor pessoal então é dessa forma que é plantado aqui ó sistema de irrigação ó tá mostrando para vocês mais outros os cachos de banana ó tem também pé de mamão misturado pessoal ó mostrar aqui para vocês ó tem pé de mamão também que eles plantam esse aqui ainda tá um pouco verde ó esse carro de banana ó tá um pouquinho verde ó mas daqui um dia ele tá pronto também para colher pessoal mostrar aqui para vocês as outras que tá madrugando ó olha aí ó tem até uma banana madura já pessoal e olha aí ó ó que lindo né pessoal as coisas que deus deixa muito perfeita né ó outro pé de mamão ó todo florinho ó e eu vou aproveitar pessoal nesse vídeo e também vou estar mostrando para vocês é a roça de pimentão que eu mostrei uma de uma vez pessoal tava pequenininho mas eles estão organizando aqui e já tá bem maior pessoal e aí é outro caixa de banana aí ó coisa linda aí pessoal ó e olha aí ó lindo mesmo viu e mostrar outro para vocês aqui ó os pés de andu também que eu já mostrei aqui ó já foi colhido tudo ó e olha aí ó e olha aí ó e lá pessoal a roça de pimentão ó que nem eu falei para vocês ó o pimentão já tá um um pouco grande ó olha aí ó e olha aí ó e olha aí ó e naquele dia tava pequenininho mas agora já tá mais desenvolvido olha aí ó e aqui tudo é com regação pessoal olha aí ó e aí vamos mostrar a roça de puts e vai mostrar ali para cima o tamanho lá e até as mangueiras no meio é outra pra eles produza né futuramente ó Olha aí E a roça de pimentão vai até lá pessoal Aí está colocando também outros pau maiores lá pessoal Vou puxar aqui para vocês verem É para quando o pimentão for crescendo Está vendo? Quando o pimentão for crescendo Ele vai se ramando naqueles pau lá Olha aí Olha a diferença daquele dia Também que os pimentão já estão Pessoal vou finalizar meu vídeo aqui Quero agradecer a todos pela presença Que Deus abençoe Quem caiu aqui de paraqueles no canal Se puder se inscrever, compartilhar, deixar o like Para dar uma força eu ficarei grato Até o próximo vídeo Se assim o nosso Deus criador permitir Fui E aí 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 E aí